Panela Quantas vezes eu vejo a tristeza na face de alguém Que na fonte dos olhos de tanto chorar já o pranto não tem E assim o pobre sua cruz vai levando, sofrendo calado sua vida arrastando E assim o pobre sua cruz vai levando, sofrendo calado sua vida arrastando Panela vazia na mesa mal feita, buraco no zinco mas o pobre se ajeita Se não tem cadeira ele senta no chão e se não tem cama na esteira se deita Panela vazia na mesa mal feita, buraco no zinco mas o pobre se ajeita Se não tem cadeira ele senta no chão e se não tem cama na esteira se deita Quantas vezes eu vejo a tristeza na face de alguém Que na fonte dos olhos de tanto chorar já o pranto não tem E assim o pobre sua cruz vai levando, sofrendo calado sua vida arrastando Panela vazia na mesa mal feita, buraco no zinco mas o pobre se ajeita Se não tem cadeira ele senta no chão e se não tem cama na esteira se deita Panela vazia na mesa mal feita, buraco no zinco mas o pobre se ajeita Se não tem cadeira ele senta no chão e se não tem cama na esteira se deita Se não tem cama na esteira se deita Se não tem cama na esteira se deita Obrigado.